Um grande abraço amigos da Rádio Coringão, eu sou o Leandro Leite, vamos com a análise fiel de Juventude 2 Corinthians 0, peço para os amigos se inscreverem no canal da Rádio Coringão aqui no Youtube, comentem, compartilhem e dê o like. Bom, Corinthians perdeu para o Juventude por 2x0, jogou lá em Caxias do Sul, a equipe até que começou bem o jogo, teve boas oportunidades para fazer o gol no primeiro tempo, o Romero quase fez um gol, aproveitando ali um cruzamento do Fagner, ele acabou mudando na rede pelo lado de fora, o Euroberto teve oportunidades, o Igor Coronado que começou como titular também arriscou alguns chutes, mas por cima do gol sofreu alguns contra-ataques na primeira etapa, mas conseguiu ali, né, segurar a equipe do Juventude e teve chances para fazer o gol, né, acabou não conseguindo. No segundo tempo, aí a equipe foi a mesma coisa, até os 7 minutos, né, quando a equipe sofreu o primeiro gol, tinha começado bem, né, teve uma boa chance com o Euroberto, que no cara a cara com o goleiro invadiu a área e aí acabou desperdiçando e aí na sequência o Juventude no ataque, né, no contra-ataque aproveitou um chute de fora da área, eles conseguiram fazer o gol, né, a bola foi no canto, muitos falaram que o Cássio falhou no lance e acho que falhou mesmo, né, uma bola que, para o nível do Cássio, era uma bola defensável, mas o pior erro mesmo do goleiro corintiano e também, claro, do sistema defensivo foi o segundo gol, né, pouco tempo depois o Cássio tentou sair jogando, né, tentou ali o passe para o Félix Torres, o passe errado do Cássio e aí o atacante deles aproveitou, fez o cruzamento e fez o segundo gol para a equipe do Juventude. E aí, depois do segundo gol, o Corinthians parou de jogar, a equipe sentiu, né, os dois gols sofridos, aí já não conseguiu criar algumas oportunidades como foi no primeiro tempo, o Juventude já teve até chance de fazer o terceiro gol, né, e aí o Corinthians não conseguiu mais produzir praticamente nada e o treinador, o Lazaroni, né, auxiliar do Antônio Oliveira, que foi suspenso, estava suspenso, não foi para Caxias. Ele mexeu na equipe, tentou ali melhorar o meio campo, mas foram no ataque, mas foram mudanças que não resolveu, né, o Corinthians continuou ali tendo dificuldades na criação de jogada. Então, foi um primeiro tempo bom, em que a equipe teve chances para fazer o gol e não conseguiu, começou até bem no segundo tempo, porém, quando sofreu o gol e depois do segundo gol, né, o intervalo, um intervalo ali de cinco minutos, né, do primeiro para o segundo gol, e aí a equipe acabou caindo drasticamente na partida e perdeu a primeira, né, na primeira, na segunda partida no Campeonato Brasileiro, empatou com o Atlético, agora perde do Juventude e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Corinthians que volta a campo no próximo sábado, diante da equipe do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Um grande abraço a todos e vai com antes. Brasileiro. 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 O que é isso?